ele se chama benjamin não sou tão velho quanto pareço foi o que eu pensei enquanto os outros envelheceram eu ficava mais jovem sou eu benjamin sábado duas da tarde como é ficar mais jovem eu realmente não sei dizer o curioso caso de benjamin botan eu não quero esquecer de como nós dois estamos agora no cinema em casa